E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Arthur Rezende. Eu estou aqui para demonstrar para vocês a Pearl VBL, essa bateria incrível que nos proporciona uma infinidade de possibilidades. O casco da Pearl VBL é composto por seis folhas de burst selecionado, totalizando 7,5 milímetros de espessura. Essa espessura, em outras palavras, significa projeção, ataque, definição, ressonância e volume. Então, com um casco desse, você consegue uma variedade de possibilidades enorme. O que eu quero demonstrar para vocês nesse vídeo é exatamente isso. Essa bateria em estúdio sendo utilizada em vários estilos diferentes. Então, você tem o mesmo instrumento, o mesmo casco. Nesse caso, eu vou trabalhar com o setup com as mesmas medidas. E trocando pele, afinações e também o jeito de tocar a linguagem, vocês vão ver que eu vou conseguir um resultado muito diferente utilizando o mesmo instrumento. Para a gravação desse vídeo, eu escolhi um kit muito versátil. Tons de 10x8, 12x9, um surdo de 14x14, bumbo 20x18. E a caixa é a original do kit. Uma Pearl Sense Tone 14x5,5, feita em aço. Para esse solo de abertura, eu utilizei as peles originais Pro Protone, de filme simples, que proporcionam um som mais aberto com maior ressonância. Para começar, eu quero mostrar para vocês esse instrumento no universo do samba. Para isso, eu vou utilizar peles porosas em todos os tambores, inclusive no bumbo. Utilizarei uma afinação médio-alta e somente o tom de 10 e o surdo de 14. Vamos lá? Vamos lá! E a caixa é a caixa é a caixa. E a caixa é a caixa é a caixa. Agora eu quero que vocês ouçam essa bateria no jazz. Eu vou utilizar as mesmas peles porosas que eu utilizei no samba, porém vou substituir o tom de 10 pelo de 12, utilizar uma afinação bem mais alta, com exceção da caixa. Vejam só! A caixa é a caixa é a caixa. 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 Se inscreva no canal 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 Então pessoal, é isso Como vocês puderam ver, a Pro VBL é uma bateria de altíssimo padrão Tanto em acabamento quanto sonoridade É um instrumento extremamente versátil Que vai atender bateristas dos mais diversos estilos E é sem dúvida alguma o melhor custo-benefício do mercado Bom, eu vou ficando por aqui Bom, eu vou deixar vocês curtindo mais um pouco o som dessa incrível batera Valeu E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.